Oiê meninas, tudo bom? Pra quem acorda cedo sabe que não é fácil e mulher que é mulher não sai de casa de cara lavada por isso hoje eu venho com uma opção de maquiagem super básica pra você que acorda cedo e vai pra escola, pra faculdade ou trabalhar e não quer sair de cara lavada até pra dar um ar de saúde e mostrar que você é linda com pouca maquiagem então se você quer conferir, vamos lá! Tchau! 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 Bom, então é isso, amores! Esse ficou o resultado final da nossa make é uma make realmente bem básica acho que é ideal pra você ir pra escola e pra faculdade logo de manhã até porque a gente não tem muito tempo e de manhãzinha não exige tanta elaboração, né? Então eu dei as três opções de batom você adapta ao seu gosto quando você tá mais alegre você coloca o mais colorido quando você tá mais assim você coloca o mais neutro então é isso, amores! Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida pode me deixar aqui nos comentários essa realmente é a make que eu uso todos os dias, tá bom? Então se você gostou, dá um joinha se inscreva aqui embaixo no canal e até os próximos vídeos beijinhos, tchau!